Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é desse barradinho feito com cinco carreiras. Fiz com duas cores, mas pode ser feito só com uma cor. E a quantidade de espaços que dá certinho para fazer esse barradinho, eu vou deixar no primeiro comentário do vídeo. A contagem dos espaços para fazer no pano de qualquer tamanho. Vou utilizar para fazer a amostra desse barradinho. Agulha 1.75. Linha rosa e linha branca. Um pano que eu vou fazer o caseado. Furei aqui a beiradinha do pano, puxei a linha, amarrei, escondi a ponta por trás da barrinha. Vou descer aqui embaixo com a agulha, pegar a laçada de trás, trazer a laçada e fazer o ponto baixo alongado. Subo três correntinhas, faço o furo aqui no canto do pano e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas de espaço no mesmo furo do primeiro ponto, pego a laçada e faço o ponto baixo alongado. Três correntinhas de espaço, um ponto baixo alongado. Três correntinhas de espaço, um ponto baixo alongado. O caseado vai ser com três correntinhas de espaço. Terminei o caseado. Cheguei aqui no final, fiz o ponto baixo alongado, três correntinhas, um ponto baixo aqui no canto, desci três correntinhas e fiz um ponto baixo alongado. Se for continuar o caseado, é só dar a volta no paninho todo e encontrar aqui com esse primeiro caseadinho. Depois que eu terminei o caseado, eu voltei aqui no início e amarrei a linha aqui nesse ponto baixo aqui do canto do caseado. Venho no mesmo espacinho onde eu amarrei a linha, puxo uma laçada e subo três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Faço a laçada, aqui nesse primeiro espaço, eu vou fazer mais três pontos altos e com as correntinhas do início, eu fico com quatro pontos altos. Faço quatro correntinhas de espaço. Mas quem precisar de mais ou menos correntinhas, faz mais ou faz menos. Eu vou fazer mais ou menos. Eu vou fazer mais ou menos. Eu vou fazer mais ou menos. Pulo esses dois espaços e venho em cima do ponto do caseado e faço dois pontos altos, duas correntinhas de espaço e mais dois pontos altos. No mesmo espaço do ponto. Formando aqui um lequinho. Faço quatro correntinhas de espaço. Faço a laçada. Pulo dois espaços. Um, dois. Um, dois. Três. Aqui em cima, dentro desse espaço, eu faço três pontos altos. Um, dois. Em cima do ponto do caseado, um ponto alto. Nesse espaço aqui do lado, três pontos altos. E vai ficando assim a carreira. Temos aqui no início três correntinhas que eu subi, fiz mais três pontos altos dentro do espaço, fiquei com quatro. Fiz quatro correntinhas de espaço, pulei dois espaços, em cima do ponto eu fiz o lequinho, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Fiz quatro correntinhas, pulei dois espaços, um, dois. Aqui nesse espaço, dentro do espaço, eu fiz três pontos altos, em cima do ponto, um ponto alto, e nesse espaço, três pontos altos. Agora, vou fazer as quatro correntinhas de espaço. Faço, faço a laçada, pulo os dois espaços e nesse ponto eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos, pra formar aqui o lequinho. Faço quatro correntinhas, pulo dois espaços, um, dois. E aqui dentro desse último espaço, eu faço três pontos altos. E bem no ponto baixo do cantinho do caseado, eu faço um ponto alto, completando os quatro pontos altos. Ficando assim a carreira. No início e no final são quatro pontos altos, e no meio são sete pontos altos. Três dentro do espaço, um em cima do ponto, e três dentro do espaço. E o lequinho. Agora, viro. Virei aqui atrás, que eu comecei a primeira carreira na frente. Subo uma correntinha que dá a altura de um ponto baixo, aqui em cima desse primeiro ponto. No segundo ponto alto, eu faço um ponto baixo. No terceiro ponto alto, um ponto baixo. E no quarto ponto alto, um ponto baixo. Então, eu fiz pontos baixos em cima dos pontos altos. Ficando com quatro. Contando com a correntinha do início. Vou fazer agora... Três correntinhas de espaço nessa carreira. E aqui dentro do leque, eu vou fazer um leque com três pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Então, eu aumentei um ponto aqui no leque. Nesse leque, são três desse lado e três desse lado. E esse aqui da primeira carreira, são dois desse lado e dois desse lado. Faço três correntinhas. E aqui nesses sete pontos altos, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto alto. Até o final. Vou ficar com sete pontos baixos. Ficando assim. Faço as três correntinhas de espaço. E aqui nesse leque, eu vou fazer leque sobre leque. Vou fazer três pontos altos. E nessa carreira, o leque tem três pontos altos. No início, faço duas correntinhas e faço mais três pontos altos. Faço três correntinhas. E aqui nesses quatro pontos altos, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto alto. E vou ficar com quatro pontos baixos. Ficando assim a carreira. Essa segunda carreira. Vou virar pra fazer a terceira carreira. Aqui na terceira carreira, eu subo uma correntinha pra dar a altura de um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo no segundo ponto baixo. E um ponto baixo no terceiro. Agora, eu vou pular aqui o quarto ponto baixo. Subo três correntinhas. Aqui, de espaço. Que nessa carreira também são três. Só na primeira, que foi quatro. E vou pular aqui o primeiro ponto alto desse leque. E vou fazer um ponto alto no segundo ponto alto do leque. Um ponto alto no terceiro ponto alto. E dentro do leque, eu vou fazer dois pontos altos. Faço duas correntinhas de espaço. E faço mais dois pontos altos dentro do leque. E faço ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui no penúltimo ponto desse lado. Que eu vou pular o último ponto do leque. Então, eu pulei aqui o primeiro. E agora, eu vou pular o último. Faço três correntinhas. Aqui, eu tenho sete pontos baixos em cima dos sete pontos altos. Vou pular um no início e um no final. Começo no segundo ponto baixo e faço ponto baixo. Até o penúltimo. E vou ficar com cinco pontos baixos. Então, aqui no início eu fiquei com três. E aqui, eu vou ficar com cinco. Faço três correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto do leque. Faço um ponto alto no segundo. Um ponto alto no terceiro. E faço dois pontos altos dentro do leque. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos dentro do leque. Ponto alto sobre ponto alto. Até o penúltimo. Vou pular o último. E desse lado, faço três correntinhas. Despaço. E aqui, nesses quatro pontos baixos. Estão em cima dos quatro pontos altos. Eu vou pular um no início e no final. Eu não vou pular nenhum. Vou ficar com três pontos baixos. Ficou assim. A terceira carreira da amostra. Vou fazer aqui. Fiz mais uma correntinha e vou cortar a linha. Se for fazer da mesma cor, é só virar pro lado de trás. Pra fazer a penúltima carreira e virar na frente e fazer a última. Como eu vou mudar a cor, então, eu cortei. Cortei e vou virar aqui atrás. Virei aqui atrás. Em cima aqui desse primeiro ponto baixo, vou prender a linha branca. Prendi a linha branca aqui no primeiro ponto baixo. Venho no mesmo espacinho onde eu prendi a linha. Puxo aqui uma laçadinha e faço aqui um ponto baixo. Então, eu fiz um ponto baixo aqui em cima do primeiro. Vou fazer um ponto baixo em cima do segundo ponto baixo. E vou pular aqui o terceiro ponto baixo. Subo três correntinhas. E aqui nesses pontos altos do leque, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Desde o primeiro ponto alto, não vou pular nenhum. Dentro do leque, faço dois pontos altos. Faço duas correntinhas de espaço e mais dois pontos altos. No mesmo espaço. Faço a laçada e desse lado, vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Ficaram assim os pontos altos no leque. Faço três correntinhas de espaço. Aqui eu tenho cinco pontos baixos, vou pular o primeiro e vou pular o último. Fico com três pontos baixos. Subo as três correntinhas. Faço a laçada e vou repetir aqui. Desse lado do leque, ponto alto sobre ponto alto, dentro do leque, dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. E desse lado do leque, ponto alto sobre ponto alto. Como eu fiz aqui nesse primeiro. Terminei os pontos altos. Fiz três correntinhas de espaço. E aqui eu tenho três pontos baixos. Então, vou pular o primeiro, vou fazer um ponto baixo no segundo. E um ponto baixo no terceiro. Fico com dois pontos baixos. Aqui nessa penúltima carreira. Aqui atrás. Agora, vou virar na frente e vou fazer a última carreira. Então, aqui nesse ponto baixo que eu estou com a agulha, eu já vou subir. Três correntinhas, aliás. Faço aqui a laçada. E vou fazer ponto alto, um ponto alto no primeiro ponto alto. Quatro correntinhas. E um ponto baixo em cima do ponto, formando aqui um picô. Pulo um ponto alto. E faço um ponto alto. Quatro correntinhas. E um picô. Pulo um ponto alto. Faço um ponto alto. Quatro correntinhas. E um picô. Pulo o último ponto alto. Dentro do leque, eu faço um ponto alto. Quatro correntinhas. E um picô. Faço mais um ponto alto dentro do leque. Quatro correntinhas. Quatro correntinhas. E um picô. Faço a laçada. Pulo o primeiro ponto alto aqui desse lado. E faço ponto alto. Um ponto alto. Quatro correntinhas. E um picô. Pulo um ponto alto. Faço um ponto alto. Quatro correntinhas. E um picô. Pulo um ponto alto. Aqui no último ponto alto. Faço um ponto alto. E aqui eu não vou fazer picô. Então, ficou assim até aqui o motivo. Então, no último eu não faço picô. Faço três correntinhas de espaço. Aqui eu tenho três pontos baixos. Eu pulo o primeiro e vou pular o último. Faço um ponto baixo no ponto baixo do meio. Fico com um ponto baixo. Subo três correntinhas. E aqui nesse segundo leque eu vou fazer. Um ponto alto com picô. Vou pular um ponto alto. Então, sempre eu vou fazer um com picô. E vou pular um ponto alto. E vou fazer outro ponto alto com picô. Como eu fiz aqui nesse primeiro. Já cheguei aqui no final desse último motivo. Fiz os pontos altos com picôs. E fiz o último sem picô. Faço três correntinhas. E aqui eu tenho dois pontos baixos. Pulo o primeiro e faço um aqui nesse último. Um ponto baixo no último. Faço mais uma correntinha e vou cortar aqui a linha. Pra arrematar aqui a última carreira da amostra. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha. A amostra do barradinho ficou assim. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí